Oi, pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje eu estou aqui com a Daniele Macchio para falar um pouquinho sobre o papel da China, a atuação da China na crise da Ucrânia. Eu sei que muita gente tem pedido para a gente para falar sobre esse assunto. Pronto, chamamos uma especialista. Fica aí que vocês vão entender tudo sobre essa questão. Já aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas, as da Fê e as do canal que aparecem para vocês no card final e também embaixo na descrição. Daniele, muito bem-vinda, fico muito feliz com a sua presença. Você foi muito bem recomendada e eu acompanho também o que você tem escrito no Twitter. Eu vejo que vai ser um ótimo papo, vejo que você estuda diretamente esse objeto. Então, vai tirar todas as minhas dúvidas, que eu também tenho várias em relação à questão da China nesse conflito. Não sou especialista nesse aspecto, portanto, sempre que me perguntavam em entrevistas e coisas assim, eu falava, olha, não é minha área, tem gente mais importante, que sabe mais do que eu, e já agora vou começar a mandar o seu contato, já se prepara sempre que me perguntarem, né? Ah, e a China? E a China fala com os especialistas, fala com a Daniele. Então, Daniele, muito obrigado pela sua presença e, por favor, se apresente, fala um pouquinho sobre você. Bom, muito obrigada, Lucas, Fernanda também. É um prazer para mim estar aqui no canal, acompanho o trabalho de vocês, assim, desde o finalzinho da graduação. Então, para mim, é um prazer imenso estar aqui. Espero poder ajudar, espero fazer jus a todas as indicações e a todas as suas expectativas de quem nos assiste. Bom, então, meu nome é Daniele Mac, eu sou mestreina no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas. Também sou mestranda na Bolsa e Serás nos Mundos no Programa Internacional Central and European Russian Relations Studies, organizado pela Universidade de Glasgow. Por conta desse programa, atualmente moro aqui no Cazaquistão, em Almaty. Então, é justamente por isso, né, que eu tenho me envolvido aí com estudos relacionados a inter-relações, né, relações entre Rússia e China, enfim, né, o futuro dessas relações, de onde elas vieram, o que a gente pode esperar. E, por outro lado, também venho trabalhando com as relações entre Rússia e Ucrânia há um bom tempo. Então, agora, acho que todo o contexto que a gente está vivendo me levou a refletir bastante sobre a intersecção desses dois grandes objetos de estudo, né, que é a política externa Rússia para a Ucrânia e para outras regiões do leste europeu, e também a política externa russa com omissões lá mais a leste, né, pensando em relação ao ensino russa. Ou seja, chamamos a pessoa certa para falar, e, gente, quando ela me falou que ela faz dois mestrados ao mesmo tempo, eu fiquei assim, como? Não só faz dois mestrados, morando no Cazaquistão, ou seja, no fuso horário completamente extinto. Então, eu não sei como te agradecer mais, porque eu acho que eu devo estar pegando, sei lá, que horas são aí? São 8h30 agora, 8h34. Menos mal, vai, menos mal, mas já era a hora dela estar descansando, focando nas coisas dela. Daniel, obrigado, viu? Fiquei muito feliz que você aceitou. E já fazendo um gancho com tudo que você falou da sua atuação, da sua área de pesquisa, eu queria justamente começar falando de forma objetiva sobre a China. Ou seja, afinal, muita gente tem falado que a China deveria ter feito isso, feito aquilo, ah, mas e a China nessa questão? Porque tem se falado muito sobre ordenamento, sobre questionamento, sobre o revisionismo, sobre a balança de poder, portanto, né, de que forma esses estados têm buscado melhores posições. Eu queria saber, então, afinal, como a China tem percebido esse conflito de forma ampla, como a China percebe o seu lugar nessa questão? Uma vez que ela é já percebida enquanto uma grande potência, isso claramente, né, ela teria participação? Ela já se vê enquanto um ator que deve participar de questões como essa? Conta pra gente um pouquinho sobre esse aspecto mais geral da China no conflito. Então, sobre a percepção da China a respeito da guerra entre a Rússia e a Ucrânia que a gente acompanha agora, eu acho que existem aspectos que a China avalia como positivos e aspectos que a China avalia como negativos. Então, vou falar um pouco dos dois. Vou começar com os negativos e acho que, com certeza, né, é uma preocupação da China com o possível spillover dessa guerra que a gente vem acompanhando, né? Então, um dos grandes pilares da economia, perdão, da política chinesa, tanto domesticamente quanto internacionalmente, é manter um ordenamento ou, então, manter uma estabilidade política regional, né? Então, a China, há muitas décadas, já reitera isso como um dos seus principais norteadores políticos, né? Então, ou seja, uma das bases principais pra que ela construa suas políticas, não só pra si mesma, mas também pensando no internacional. Então, eu acho que, sem dúvida, a China não ateme, de certa maneira, uma possibilidade em que essa guerra que a gente vê acontecendo na Ucrânia possa se expandir. E aí, pensando numa expansão pra oeste, né, pra ocidente, pensando numa Rússia que poderia, de repente, aumentar a sua atuação ao oeste da fronteira indo em direção aos países ocidentais, por exemplo, ou até mesmo pensando numa atuação russa que é pro oposto, né? Então, uma Rússia que aproveita essa janela de oportunidade, por exemplo, pra aumentar a sua pegada militar, sua pegada securitária mais a leste, pensando aí em Cáucaso e Ásia Central, mais especificamente falando, né? Claro que, se a gente for pensar nas possibilidades de que esse aumento, esse alargamento do conflito aconteça nesse momento, me parece pouco provável, mas, com certeza, eu acho que é um elemento que tá no cálculo de poder chinês, até no cálculo político chinês, e sem dúvida se há algo que nesse momento preocupa a China, sobretudo, é essa perspectiva de worst case scenario, né? De agravamento maior do conflito pra além das fronteiras da Ucrânia. Uma outra questão que, com certeza, de certa maneira, deve afligir um pouco a China, ou deve aparecer como um possível, uma possível red flag, pro cálculo econômico agora, e político chinês, com certeza, o impacto disso tudo econômico, né? Então, a gente vem vendo aí que, desde o início da guerra, uma série de questões vem se colocando na política e na economia internacionais, né? Por exemplo, a gente vê preços de barril de petróleo, então, preços de gás oscilando bastante, inclusive, com uma tendência alta, muito grande, né? E a gente sabe que a China tem uma economia hoje em dia que depende razoavelmente bastante desses combustíveis, né? Então, isso, sem dúvida, é um ponto de atenção pra China, né? Então, em que medida e em que período temporal essa guerra entre Rússia e Ucrânia podem impactar diretamente o preço desses combustíveis que são essenciais pra que a China consiga manter seu grau de produtividade econômica, industrial, enfim, e ligado a essa mesma questão, a gente tem também outros fatores, por exemplo, fatores ligados ao preço de subsídios agrícolas, Então, a gente sempre fala que a China é uma gigante não só do ponto industrial, não só do ponto de consumo de combustíveis fósseis, mas, obviamente, também do ponto de vista de consumo de alimentos, né? E tanto Rússia quanto Ucrânia são produtores muito importantes não só de grãos, mas também de químicos, né? De produtos que são importantes pra manutenção ou ainda pra o aumento da produtividade agrícola, né? Então, a China hoje em dia é uma grande consumidora de soja, por exemplo, é uma grande consumidora de trigo, uma série de outros produtos agrícolas, então, com certeza, né? O impacto que esse conflito tem tido sobre o preço desses grãos, sobre o preço desses produtos de fonte agrícola, com certeza também, de certa maneira, interessam e impactam o cálculo político e econômico chinês. Então, assim, eu acho que esses dois fatores, político e econômico, são talvez os fatores que a China avalie como potencialmente mais negativos, mas, como eu disse no começo, também existem os fatores positivos, né? Então, a China tem conseguido usar esse contexto político internacional que a gente vive hoje para conseguir aumentar, de certa maneira, o seu poder relativo, digamos assim, em algumas esferas, né? Sobretudo, em esferas econômicas. Por quê? A China e a Rússia, elas vêm cooperando, elas vêm aumentando, ou então, desenvolvendo suas relações já há um bom tempo. Então, principalmente, a partir de 2008, que a gente tem uma crise econômica, financeira geral, a Rússia, ela começa a se virar um pouco mais a leste, ela começa a optar por uma cooperação mais próxima com a China e a China aceita, Porque, de novo, vamos lembrar que a China depende muito de combustíveis importantes, dos quais a Rússia é um dos principais produtores hoje em dia, né? E são países muito próximos, são países que dividem fronteiras, então, a facilidade para a Rússia exportar para a China gás e óleo é muito grande, né? Então, digamos assim, a partir do momento que existam infraestruturas necessárias, como oleodutos ou gasodutos, esse transporte acontece de maneira muito barata, então, interessa a ambos, né? Interessa a Rússia, porque tem um comprador grande e que muito dificilmente vai deixá-la na mão, e interessa a China, que tem um provedor muito próximo, que com certeza vai privilegiar esses negócios, né? em relação a outros mercados consumidores, por exemplo. Então, um dos pontos muito positivos, eu acredito, para a China em tudo isso é justamente esse estreitamento desses laços, sobretudo econômicos, entre China e Rússia, e aqui eu vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, a gente tem dados que sugerem que mais ou menos 39% do comércio entre China e Rússia aumentaram só no período entre janeiro e fevereiro. Então, só entre janeiro e fevereiro, antes da guerra de fato começar, né? Daquele momento que a gente tinha um aumento de tensões, o Ocidente ficando um pouco mais preocupado com tudo, a China e a Rússia já começam a cooperar ainda mais, né? A ter um comércio entre ambos ainda mais, ainda maior, né? Então, isso acho que é um ponto muito, é um dado que explicita muito, né? A margem de cooperação que esses países têm, sobretudo, em termos econômicos. E aí, quando a gente pensa em outras questões, por exemplo, as sanções que são impostas sobre a Rússia, então, o banimento da Rússia do sistema SWIFT, por exemplo, isso, sem dúvida, é uma questão que abre margem para que a China, mais uma vez, coopere ainda mais com a Rússia, né? Então, se agora a Rússia precisa, investir um pouco mais no comércio feito em rublos, né? Ou então, no comércio feito em moedas nacionais e não mais no dólar, não mais dentro desse sistema internacional, a China, com todo o seu aparato de sistemas financeiros, surfa muito nessa onda, né? Então, essa questão sobre um questionamento do sistema econômico lastreado pelo dólar americano, vem sendo questionado por Rússia e China há muito tempo já, né? Então, desde 2005, mais ou menos, a gente vê a Rússia, primeiro, levantando a bandeira de criar sistemas financeiros alternativos que não sejam lastreados pelo dólar e, principalmente, pós-crite de 2008, a gente vê a China comprando um pouco essa ideia e também aumentando a quantidade de negócios que faz baseado em sua própria moeda nacional, né? Então, com certeza, por exemplo, o fim da operação de grandes cartões de crédito dentro da Rússia tem gerado uma janela de oportunidade muito grande para negócios chineses, né? Que vem entrando nesse mercado russo que agora precisa de uma alternativa para tudo isso, né? Que deixa de existir ou, então, que deixa de operar dentro do país. Então, e quando a gente pensa na China, para terminar a minha fala aqui, quando a gente pensa ou não, quando a gente pensa na China nesse aspecto, é importante a gente ter em mente que existem duas Chinas que a gente está falando agora, né? A gente pode pensar na China, governo, partido, né? Então, aquela elite no comando que olha para essa crise na Ucrânia e vê uma nova janela de oportunidade para aumentar a cooperação comercial e econômica, sobretudo, no que diz respeito a comércio de óleo e gás entre China e Rússia. E a gente também tem players privados, né? Por exemplo, essas operadoras de cartões de crédito de outros sistemas financeiros chineses que enxergam também na Rússia em relação a todo esse conflito que a gente vem vendo, enxerga também uma nova oportunidade para aumentar suas operações para além das fronteiras chinesas, né? E, enfim, só para finalizar de verdade agora, claro que existem muitas outras coisas que a gente poderia trazer, mas eu acho que um ponto importante também para a gente pensar é como a China pode estar calculando essa crise e essa guerra como uma possível medida para aumentar sua capacidade política, sua capacidade de influência na política internacional. internacional, então aqui acho que a maioria vem das relações internacionais, então vamos lembrar do Gramsci, vamos lembrar do Robert Cox que vão falar para a gente justamente que o poder, que a hegemonia ela se constitui de vários fatores, sendo um deles justamente essa capacidade de influenciar tomadas de decisão no âmbito da política internacional que talvez hoje em dia seja um dos parâmetros que a China mais vem tentando conseguir, né? porque ela já é uma grande potência militar, já é uma grande potência econômica, mas agora nos parece ou então me parece tenta ganhar essa mesma capacidade de influência na política internacional, então vamos pensar em questões como posicionamentos em fóruns internacionais como a ONU ou então na liderança em outros fóruns internacionais como a organização de Xangai entre outras, então acho que a China ela com certeza vê também essa oportunidade essa crise como uma oportunidade de conseguir se colocar como um país que tem uma capacidade de influência razoavelmente importante no ordenamento ou então no futuro dessa guerra que a gente vem visto. Achei excelente o seu comentário que amarrou tudo justamente porque ele fala de consenso, né? Criação de consensos, criação de uma participação mais forte no aspecto ideológico, institucional, que de fato eu concordo totalmente contigo é o elemento talvez que falte ainda, né? Para a possibilidade de uma construção de um novo bloco histórico ou mesmo de uma hegemonia de fato no sistema internacional. Acho que é um caminho, né? Acho que a gente está vivendo um processo de transição do ordenamento e aí minha segunda pergunta é justamente nesse aspecto. Já que a gente está falando de questionamento de um certo não vou dizer que necessariamente revisionismo mas de certa forma reformismo pelas margens, né? Uma atuação pelas margens que aos poucos vai buscando esses interesses particulares chineses como que a crise da Ucrânia então reverberou essa possibilidade de atuação chinesa de uma forma mais ampla? E eu trago esse questionamento justamente porque muita gente tem perguntado sobre por que a China não atuou diretamente no conflito como mediadora ou algo do tipo. Mas aí você falou também, você trouxe já um dos elementos falando que não, a China está atuando dentro daquilo que ela entende como seus interesses nacionais, né? a questão comercial a questão energética a questão financeira de certa forma também política não necessariamente envolvida no projeto mas pensando em termos mais do ordenamento internacional. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse aspecto do ordenamento mesmo, né? De como a China olha para esse conflito enquanto uma janela de oportunidade em termos de atuação se a China realmente consegue oferecer tudo aquilo que o Ocidente nesse momento tirou da Rússia, né? e de que forma isso pode ser já talvez um recado do que vem por aí nos próximos anos. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso para a gente. Claro. Eu acho essa pergunta talvez seja para mim uma das perguntas mais interessantes que a gente pode pensar nessa questão da China e a sua atuação no conflito, né? Porque como eu disse a China potencialmente pode olhar para alguns aspectos do conflito de maneira negativa mas ao mesmo tempo ela pode encarar essa guerra como uma janela de oportunidade por exemplo além de tudo que eu já falei na minha outra fala a gente também tem uma China que em certos momentos parece tentar impor algumas barreiras ainda que talvez alguns argumentem que sejam barreiras simbólicas ou barreiras enfim retóricas apenas a Rússia que a gente tem por exemplo alguns grandes bancos estatais chineses limitando o oferecimento de crédito a oferta de crédito ou de empréstimos de financiamentos a certas certas figuras da Rússia sobretudo aos oligarcas a gente tem também alguns outros grandes bancos chineses se eu não me engano são dois grandes bancos estatais agora o Bank of China e o IBC limitando a compra de trigo russo por exemplo então assim a China ela tem e além disso também a gente tem por exemplo a China impondo algumas barreiras comerciais sobre a importação de outros produtos russos por exemplo produtos de origem marítima então assim a China ela tem adotado alguns pacotes de entre aspas sanções ou ela tem imposto algumas limitações algumas dificuldades para o ordenamento ordenamento não mas para a continuação de algumas relações comerciais entre China e Rússia mas há algumas restaulas que devem ser feitas em tudo isso a primeira delas é justamente a gente questionar qual é de fato a profundidade dessas medidas que a China tem tomado então me parece que muitas dessas medidas que a China toma elas têm como objetivo final não necessariamente impedir ou limitar a relação entre China e Rússia mas justamente apontar para o sistema internacional para a comunidade internacional de estados que ela tem restaulas em relação à maneira com que a Rússia vem lidando com essa guerra porque de novo como eu disse também um dos grandes pontos um dos grandes pilares que a China ainda precisa melhorar para que ela consiga construir essa hegemonia ou então se colocar como realmente o grande player da política internacional é esse poder essa capacidade de influência na formação de consensos entre os países então para a China por exemplo adotar uma política ou então uma posição que é completamente pró-Rússia que não vem acompanhada de medidas que de certa maneira punam entre várias aspas a Rússia pela maneira com que ela vem atuada na Ucrânia pode ser mal interpretada por esse Ocidente ou então por outros players ou então por grandes organizações internacionais que podem olhar para essa atitude possível hipotética atitude chinesa e falar nossa então a China está vendo tudo isso que vem acontecendo sabe das possíveis consequências mas não tem feito nada então ela também ela não pode se posicionar nesse conflito de maneira tão neutra ou então tão neutra para a Rússia então a China ela tem esse entendimento e por isso mesmo vem acompanhando toda a sua vem adicionando a sua postura ao longo de todo esse conflito com algumas medidas que justamente sinalizam para o sistema internacional para a comunidade de estados que ela entende que muito do que a Rússia vem fazendo deve ou então pode ser reprimível digamos assim então ela também não quer ser completamente associada às ações que a Rússia vem tomando só que por outro lado como eu também disse a China ela enxerga muito desse momento como uma grande janela de oportunidade e uma grande janela de oportunidade não só para aumentar sua cooperação com a Rússia de forma positiva pensando nesse setor energético nesse setor financeiro mas também pensando para além da Rússia pensando justamente em ganhar esse leverage internacional porque se ela adota uma postura completamente contra ou anti-Rússia se ela se alinha completamente a narrativa ocidental que primeiro seria muito improvável porque a Rússia e a China já há muito tempo vem questionando essa prevalência da hegemonia estadunidense sobretudo o entorno da hegemonia ocidental mas se a China adota essa esfera narrativa discursiva digamos ela pode perder em dois pontos primeiro ela pode perder toda essa janela de oportunidade de novos negócios que podem ser melhorados em relação à Rússia então ela perde essa capacidade de ganhar ainda mais em relação a essa cooperação sino-russa e ela perde uma oportunidade de se colocar como um possível mediador desse conflito então a gente sabe em grandes conflitos ou então grandes crises internacionais geralmente os países que são chamados para arbitrar ou então que são chamados para se colocá-la nesse papel de mediador em geral são países que são considerados capazes de fazer isso e que tem uma certa ingerência ou então uma certa capacidade de influenciar essa formação de consensos então eu acredito muito que a China mantendo essa posição neutra ou então neutra para a Rússia como alguns pesquisadores vêm colocando é também uma cartada chinesa de conseguir justamente de tentar aliás justamente se colocar como esse possível mediador entre esse conflito entre realmente um ator que não vai se beneficiar totalmente desse conflito que também tem ressalvas contra tudo que está acontecendo que pode vir a ser poderia vir a ser considerado talvez um player interessante internacionalmente falando em tudo isso e só para finalizar essa minha fala eu acho que é importante a gente ter em mente também que a China ela é extremamente pragmática e a gente está falando de um governo de um estado que funciona de maneira muito diferente por exemplo das democracias liberais ocidentais com as quais a gente está acostumada e isso tem uma consequência muito grande para a política chinesa e até de certa maneira para a política russa que eu gosto muito de falar que é o tempo para a China é diferente então se nas democracias liberais a gente tem um tempo político falando que geralmente está atrelado por exemplo aos quatro anos que um presidente vai ficar no governo aos quatro anos que um governo vai ficar à frente do país e que precisa dar conta de entregar um certo pacote de medidas nesse tempo etc a China não funciona assim a China ela tem um sistema político que a permite fazer um cálculo muito mais a longo prazo então com certeza é um país é um governo é um sistema político que ele ele oscila em relação a eventos internacionais muito menos do que outros países que a gente vê porque a guerra entre russa e ucrânia ela vai durar alguns meses a gente está falando de um partido que está no governo há anos e mais anos e cuja perspectiva continua no governo então a gente tem esse ano inclusive a China tem novas rodadas de negociações internas novas rodadas de debates internos sobre a constituição de seu parlamento sobre a constituição de seu governo que tem muito a ver tem muito mais a ver aliás não com como a China se coloca em relação a essa guerra mas aos objetivos da China enquanto país então é um país extremamente pragmático talvez nesse sentido tendo em vista essa relação que o país e que o governo e o Estado tem com o tempo talvez um país que possa ser considerado muito mais pragmático do que muitos outros que historicamente a gente chama de pragmáticos como os próprios Estados Unidos por exemplo que ainda que seja uma política externa extremamente altiva e pragmática como todo mundo de relações internacionais já ouviu falar é um país um governo que ainda assim está aí à mercê de mudanças em sua política de mudanças em seu governo coisa que não acontece na China então com certeza é um país que tem uma resiliência muito maior face ao que acontece fora de suas fronteiras fora de suas regiões de interesse principal então acho que isso também é uma coisa muito importante para a gente ter em mente na hora de tentar entender a China e a guerra então a guerra é importante ela abre novas oportunidades para a China ela pode de certa maneira ameaçar ou representar alguns perigos para a condução da política chinesa mas se a gente for pensar no partido pensar em Estado mesmo em políticas estatistas a China é muito maior do que isso que está acontecendo agora e ela vai com certeza privilegiar sua condução de política doméstica que já vem sendo privilegiada há muitos anos Daniel, gostei muito da forma como você apresentou os interesses chineses falando sobre ordenamento do pragmatismo do país como ele enxerga portanto a Rússia os outros países da região também a partir de interesses próprios a questão do longo prazo muita gente fala sempre isso que é necessário pensar a China não a partir da nossa ótica ocidental a partir da lógica da democracia liberal etc eu acho que os seus apontamentos foram muito, muito importantes para a gente entender que é necessário usar outras lentes outros filtros para analisar a China e não simplesmente a gente achar que a China é apenas mais um elemento de um sistema supostamente unificado igual pré-determinado eu acho isso pensar o ocidente enquanto centro primeiro que eu acho que é um grande problema por si só que ignora o resto mas talvez seja também um dos elementos de poder dos quais a gente está falando dos consensos dos quais a gente fala e aí já fica já ficou aqui para mim já conversei contigo em off mas vou falar para todo mundo a Daniele já me falou conversando aqui já me mostrou vários itens já anotei mentalmente já coloquei aqui já falei com ela que ela vai ter que voltar para vir gravar sobre uma série de outras coisas inclusive grande estratégia chinesa como é viver no Cazaquistão como é fazer dois mestrados ao mesmo tempo porque gente só o Casarões sabe o Guilherme Casarões ai nossa eu estou eu estou mais honrada ainda de ter esse nome levantado aqui nesse vídeo imagina o Casarões é um amigo nosso que tu não conhece Casarões é o Casarões é mineiro ele fez dois mestrados ao mesmo tempo ou se não me engano foi um doutorado e mestrado enfim doido que nem você de fazer isso mas são pessoas portanto especiais maravilhosas que vão ter todo o sucesso do mundo então obrigado de novo Daniele foi um prazer enorme conversar contigo uma gentileza sua separar um tempinho disponibilidade para a gente trocar uma ideia adorei nosso papo e espero vê-la mais vezes aqui no Indoblocom Ponsulta vai ser um prazer voltar eu estou muito 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 feliz com o convite acho que tem muita coisa se Deus quiser para a gente poder conversar ainda eu estou muito feliz Lucas foi uma delícia eu espero que tenha ficado mais ou menos claro para todo mundo mas também se não ficou é só pesquisar pode me chamar eu estou aqui isso já vou aproveitar e fazer justamente o comentário de que vocês tem que comentar aqui no vídeo falando assim Daniele fala sobre isso Daniele tira uma dúvida aqui para mim que a gente vai mandar tudo para ela então deixe o seu comentário curte esse vídeo segue a gente nas redes sociais e se inscreve no canal ativa as notificações para saber sempre que tiver um vídeo novo e a gente se vê em breve obrigado Daniele até a próxima tchau tchau Tchau